Ok, agora a gente vai fazer uma música de uma banda que eu adoro que eu sempre fui Beaton Maníaco na infância e também Stone Maníaco também então a gente vai fazer um lado B desses Stones E aí Passive woman, man on me tonight Passive woman, man on me tonight And I break the key to one last and die Or the spirit of the power line Passive woman, join the floor Passive woman, join the floor And I break my blues and dies and get One again, I'm half a time Passive woman, will you blow me out? Passive woman, will you blow me out? Will you help me out? Drummer, sexo, and sexo I don't really know O que é o que é o que é? A próxima com a mãe, vai embora do que eu. A próxima com a mãe, vai embora do que eu. Eu me chamo de reúdia, eu me chamo de reúdia, eu me chamo de reúdia. Tchau, tchau.